E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um velocímetro Agora o velocímetro Subaru, da marca de carro Subaru Vou demonstrar aqui pra vocês Deixa ele aparecer aqui Olha aí que bacana ele Olha só que bacana esse velocímetro Km por hora ele marca Muito bacana Ele é assim mesmo, simples, básico Mas ele é muito bonito Principalmente a noite, ele fica mais bonito ainda Carro do neon aceso Olha só como ele fica bonito Olha só a noite Muito louco o velocímetro Muito bacana Quem quiser o velocímetro aí, subar Só baixar e instalar aí no seu GTA Beleza? Então galera Então fui E aí Tchau, tchau. Tchau.